Olá, queridos! Graça e a paz! Tudo bem com você? Agora nós vamos iniciar a nossa terceira aula. Você já tem acompanhado a gente. Já passamos pela primeira aula, a nossa introdução e a confiabilidade na Palavra de Deus. E a segunda aula foi a confiabilidade na Palavra de Deus, a parte 2. Agora nós estamos para iniciar a nossa terceira aula. E agora, hoje, nós vamos falar sobre as sessões da Bíblia. Então nós vamos caminhar nesta aula com as sessões da Bíblia. Quando olhamos para a Bíblia, logo pensamos, como ela foi escrita? Quanto tempo levou para finalizá-la? E em que língua ela foi escrita? Essas perguntas a gente sempre faz, não é verdade? As línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, primeiramente vieram das famílias de língua semítica. E nós vamos trabalhar hoje sobre como é que surgiu a língua, como é que surgiu a escrita, a língua na qual essa Bíblia foi escrita. Primeiramente, o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. Nós vamos caminhar, nessa aula, nós vamos caminhar sobre essa origem, em que língua ela foi escrita. Para a gente iniciar, eu quero, novamente, dizer para vocês que, se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu quero que você acompanhe com a gente a leitura. Se você estiver dentro de um ônibus, se você estiver dentro do metrô, não sei, no seu trabalho, não sei, se você estiver assistindo a essa aula no seu smartphone, no seu tablet, eu queria que você pudesse parar um pouquinho do que você está fazendo, porque hoje nós vamos escrever. E, se possível, eu gostaria muito que você pegasse o seu caderno e você começasse a escrever. Porque, quando a gente escuta e a gente escreve e, depois, você fala, a gente consegue absorver muito mais o nosso aprendizado. Então, se possível, esteja aí com o seu caderno, com a sua caneta ou com o seu lápis e quero que você escreva hoje. Tudo bem, queridos? Amém? Então, nós vamos começar lendo a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, se você estiver com a sua Bíblia pertinho de você aí, você vai ler. Se não, você vai só me escutar, tá bom? Gênesis 6, 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Vai dizer assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e o que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor. Olha como é forte isso. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Versículo 7. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteas, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha como isso é forte. Mas só que o versículo 8, ele é fenomenal. O versículo 8 fala assim, Porém, Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O Senhor achou graça em Noé, o Senhor gostou de Noé. Muitas vezes nós caminhamos num mundo tão distante de Deus. Às vezes nós caminhamos num mundo que não quer saber de Deus, num mundo que só julga Deus, num mundo que as pessoas não querem saber de nada. Mas você escolheu, você escolheu estudar a palavra, você escolheu ser um cristão fiel e continue nessa caminhada. Porque, por mais que o mundo não queira nada, por mais que o mundo não queira Deus, o importante é que você quer. E será que Deus pode olhar para você e falar, Eu achei graça nele. Eu achei graça no João. Eu achei graça no Pedro. Eu achei graça no Marcos. Eu achei graça. Eu achei graça no Rodrigo, no Mateus, no Juninho. Eu achei graça. Eu achei graça. Então, querido, aqui é a história de Noé. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Você já ouviu isso, já deve ter ouvido isso várias vezes. Mas só que aqui nós temos um início de uma história muito linda. Toda a criação do Senhor, toda a criação, todo o homem, todos os animais ali, Deus falou que se arrependeu de ter criado. Mas só que uma pessoa, diante de Deus, achou graça. Deus gostou de uma pessoa. Deus achou graça em Noé. Então, você conhece a história que Noé, então, constrói a sua arca e, então, ele leva os seus filhos para essa arca e os animais de dois a dois. Você conhece a história. A história está aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Você já deve ter anotado isso aí. Então, primeiramente, nós vamos entender que, na história, Noé, Noé, ele saiu da arca. Então, Noé, ele passou, ele teve que, ele viveu depois disso. É interessante que Noé levou os seus três filhos, os seus três filhos com as suas esposas. Então, esses três filhos, então, passou a polvoar a terra. Na nossa próxima aula, nós vamos caminhar numa matéria chamada de Antigo Testamento. E essa disciplina, eu vou estar explicando bem, eu vou estar aprofundando mais sobre essa história de Noé. Quando Noé polvoou a terra. Nós vamos caminhar um pouquinho. Eu vou entrar mais em detalhes, mas, por enquanto, nós vamos bem básico aqui. Noé, então, aqui nós temos Noé, principal, ok? Então, Noé, ele teve quantos filhos? Teve três filhos. Quais foram os três filhos de Noé? Você lembra? Os três filhos de Noé. Primeiro, nós temos Sem, que foi filho de Noé. O segundo filho de Noé foi quem? Você sabe? Foi Cam. E o terceiro filho de Noé foi quem? Você lembra? Isso, Jafé. Então, nós temos aqui três gerações que polvoou a terra. Nós temos os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. Sem é a descendência. Sem gerou os seus filhos, que foi, então, Sem chamado de Semitas. O Cam que gerou os Camitas. E o Jafé gerou os Jaféítas, que são o povo que descendem de Jafé. Jaféítas, o povo que descendem de Cam são os Camitas, e o povo que descende de Sem são os Semitas. Então, nós vamos entender que a descendência de Sem, Sem gerou quem? Nós vamos entender que Sem gerou, primeiramente, gerou os Hebreus. Olha que interessante. Sem gerou os Sírios e os Assírios. Isso aqui é bem básico, tá, gente? Então, Sem gerou, então, o povo Hebreu. E os Camitas? Os Camitens, o povo Camitas. Quem descendem de Camitas? Nós vamos entender que foram os Egípcios, que nós vamos conhecer como Egípcios, 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 assim que escreve, os Cananeus, os Amorreus, olha que interessante, e os Filisteus. Da onde que veio Filisteus? Então, o povo, os Filisteus, os Amorreus, os Cananeus e os Egípcios, descendem dos Camitas, eles são Camitas, da descendência de Cam. E os Jafeitas? Quem os Jafeitas geraram? Primeiro, os Jafeitas geraram o povo gregos, gregos, e os medos persas. Então, nós vamos caminhar nesse entendimento aqui. Se tiver com o seu caderno aí, eu queria que você escrevesse isso, tá bom? Porque quando você escreve, você passa a entender muito melhor. Então, você vai entender que a história, os gregos, os Medo persas, descendem dos Jafeitas. O povo egípcio, os Cananeus, os Amorreus, os Filisteus, descendem dos Camitas. e o povo hebreu, os Sírios, os Arsírios, descendem dos Semitas. Então, aqui nós vamos entender. A história em Gênesis conta que o povo hebreu gerou quem? Quem o povo hebreu gerou? Então, nós temos aqui o povo hebreu. Ok? Quem que o povo hebreu gerou? Primeiramente, o que vem na sua mente? Quem é o povo hebreu? Quem é? Abraão. Sei que você falou Abraão. Vamos lá em Gênesis capítulo 12? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? Em Gênesis no capítulo 12, se você estiver com a sua Bíblia pertinho aí, eu quero que você pegue ela, tá bom? Então, em Gênesis no capítulo 12, você conhece a história, mas só que nós vamos ler aqui direitinho, então você vai entender melhor. Olha que legal. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, não era nem Abraão ainda, ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, veja bem, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão, olha só, em ti serão bendita todas, todas as famílias da terra. Quando, quando Deus fala para Abraão que de ti, olha só, o versículo 3, lá no finalzinho, ele fala, em ti, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quais são as famílias? Deus escolheu o povo hebreu. De ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Deus chama um povo, ele escolhe um povo, e esse povo que ele escolheu, que descendem de cem, os semitas, foi o povo hebreu que é Abraão. Abraão era hebreu. E Abraão, então, aqui, nós conhecemos a história que ele vem e se casa. Abraão, então, ele vai ter. Abraão, ele falava uma língua. A língua de Abraão era uma língua aramaica. Abraão falava o aramaico. Então, essa é a língua oficial do povo hebreu, o aramaico. E aqui, nós vamos, então, entender que aramaico, ele é uma língua semítica. Por quê? O que é uma língua semítica? Língua, olha que interessante, língua semítica, foi o que eu expliquei lá no início da nossa aula. Eu falei que a Bíblia, ela foi escrita em qual língua? A língua que a Bíblia foi escrita foi uma língua semítica. O que é semítica? Os que descendem, bem? De sem. Então, sem gerou o povo hebreu. E o hebreu gerou quem? Abraão. Abraão gerou, então, o povo hebreu. Então, a língua oficial, a língua em que Abraão falava, era uma língua o quê? Semítica. Mas só que, você copiou essa parte aqui? Se você não copiou, você vai dar uma pausa no vídeo agora, você vai copiar essa parte que eu vou apagar. Tudo bem? Então, você apagou, ok? Vamos trabalhar aqui a seguinte questão. Vamos transcrever, trazer isso aqui pra cá. Olha que legal. Nós vamos falar aqui de Abraão, ok? Então, nós vamos falar do povo hebreu. Então, quem é o povo hebreu? Abraão, ok? Então, aqui tem Abraão. Qual é a língua que Abraão falava? Qual é a língua? Língua o quê? Opa! Língua semítica, porque descende de Sem, filho de Noé, que povoou a terra. Então, aqui tem. Porém, Abraão casou-se com quem? Abraão casou com a Sara. Olha que legal. Então, Abraão casou com a Sara e Sara, obviamente, teve um filho e esse filho foi chamado de quê? De Isaac. Mas só que a história conta que quando Deus prometeu um filho a Abraão, a esposa de Abraão era o quê? Era estéreo. Nós conhecemos a história. Então, Sara quer dar um jeitinho no que Deus fala e Sara, então, fala o quê? A minha serva Agar pode gerar filhos. Então, Abraão tem um filho com Agar e Agar gerou quem, gente? Todo mundo sabe. Gerou quem? Ismael. Então, Ismael é filho de Abraão. Porém, a maior confusão que nós vamos ter aqui, teologicamente falando, é que a esposa de Abraão é Sara. mas só que Sara ela quis dar um jeito no que Deus tinha prometido a Abraão. Então, Sara dá Agar para que Abraão venha ter o filho, para que Abraão venha cumprir a vontade do Senhor. Então, Abraão tem um filho com uma serva, Agar, e tem um filho Ismael. Mas só que Deus fala o quê? Deus fala que não, que a promessa não era isso, que Deus queria para ele, isso era o quê? era com Sara. Eu quero que você leia Gênesis, capítulo 12, até o versículo 25, o seu dever de casa, tá bom? Aí você vai entender um pouquinho essa história, tá bom? E aí você vai ver, então, que Sara, então, Deus promete para Sara, não, Sara, você vai ter um filho, e é com você. Então, Sara gera quem? Isaac. Só para você ter uma ideia, quando Sara gera Isaac, Ismael já tinha 12 anos, 11, 12 anos. Lê lá, Gênesis do capítulo 12 até o capítulo 25. Ismael já era grande, Ismael já tinha 12 anos, 11, 12 anos. E aí você conhece a história. Então, Abraão pede para Ismael sair da terra, onde eles estavam. Então, Ismael cria-se um grande povo. Ismael teve doze filhos. E esses doze filhos polvoou também a sua terra. todo mundo conhece a história. Isaac gerou dois filhos. Quais são os dois filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. As filhas de Esaú, vou escrever bem aqui, as filhas de Esaú. As filhas de Esaú casam com os filhos de Ismael, da geração de Ismael. Ismael. Ismael gera doze filhos. E esses filhos que geram aqui, os filhos de Ismael, casam-se com as filhas de Esaú. E aí, então, cria-se um povo chamado povo árabe. Que nós conhecemos como hoje o povo muçulmano. Aqui começa a história. Jacó. Deus tem a promessa para Jacó. E Jacó gera quem? As doze tribos de Israel. Os doze filhos também. E então, de Jacó descendem quem? De Jacó descendem o povo judeu. Então, o povo judeu descendem de Jacó. Então, judeu veio de Jacó que os árabes veio do casamento de Esaú, as filhas de Esaú com os filhos de Ismael. E gera, então, um novo povo. Esse povo aqui. Então, esse povo, a língua que eles desenvolvem, olha que interessante. As línguas que eles desenvolvem é a língua árabe. Então, nós temos aqui a língua árabe, que é a do povo muçulmano. Os judeus cria-se uma língua, gera uma língua chamada de hebraica. Olha que legal. Então, o judeu passa a falar a língua hebraica e o povo árabe passa a falar árabe. Os filhos de Ismael descendem da geração, descendem de Ismael. Então, a língua semítica, qual é a língua oficial? A semítica que começou a falar era aramaico. Então, o aramaico era, é, a língua oficial de todos eles. Todos eles falavam aramaico, conversavam aramaico. Era a língua que eles conversavam. Mas só que o povo judeu desenvolveu uma outra língua, chamada de língua hebraica. Então, o povo judeu falava aramaico e falava hebraico. e o povo árabe falava o aramaico e falava o que? O árabe. Então, o povo judeu escreve um livro e esse livro, então, se chama de que? Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita pelos judeus e o povo árabe nós conhecemos como o Alcorão. Então, o Alcorão é do povo árabe. Então, vou botar aqui, do povo árabe. Então, o que vai acontecer? Está um pouco bagunçado aqui, mas vai estar disponível para vocês embaixo, vai estar disponível essa imagem bem bacana, bem legal. Então, o que vai acontecer? O povo árabe, então, gera, escreve o Alcorão. Olha que interessante. A Bíblia já estava sendo escrita e a Bíblia já estava escrita e o Alcorão, então, está baseado na Bíblia. Às vezes, você pode achar isso, mas isso é sério? É, isso é sério, você pode pesquisar. O Alcorão está baseado na Bíblia. Você pode ler o Alcorão, não tem problema nenhum, querido. Você pode ler o Alcorão. Inclusive, eu vou deixar disponível o Alcorão em PDF, tá bom? Então, você vai estar salvando aí na nossa aula, tá bom? Você pode ler o Alcorão sem problema nenhum, tá bom? Então, qual era a língua dos judeus? A língua hebraico e quem? O aramaico. Aí começa a coisa. Da família semítica, se originaram as línguas básicas do Antigo Testamento. Quais sejam o aramaico e o hebraico. O aramaico era a língua usada em todo o período do Antigo Testamento. Olha que interessante, né? Era a língua utilizada. Eles conversavam em aramaico todo o período, todo o período do Antigo Testamento. Era o aramaico. Durante o século 6 a.C., o aramaico se tornou a língua geral de todo o Oriente próximo. As línguas semíticas que descendem de sem as línguas semíticas que é o aramaico, hebraico e o árabe que são as línguas semíticas. Deixa eu escrever isso. A língua semítica, olha que legal, a língua semítica, quais são elas? Aramaico, que é o básico, todo mundo falava. Aí o aramaico gerou o hebraico que gerou também o árabe. Tá bom? Árabe. Então nós temos essas duas línguas que veio de quem? Que veio do aramaico. Para ser bem mais específico, o hebraico do povo judeu descende de Jacó e o árabe do povo muçulmano, do povo árabe, que vem falando. Então, aramaico oficial. Então, as línguas semíticas também foram usadas na redação do Novo Testamento. Olha que interessante. Na verdade, Jesus e seus discípulos falavam o aramaico. Eles conversavam em aramaico. Era sua língua materna. Tendo sido essa língua falada em toda a palestina na época. Lembra daquela parte lá em Mateus 27? Vamos ler lá? Enquanto Jesus agonizava na cruz? Vamos ler lá? Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Diz assim, olha que legal. Vamos no 45. desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lemar sabachthani. Isso é aramaico. Jesus falou em aramaico. que quer dizer o quê? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Então, Jesus exclamou, Jesus falou em que língua? O aramaico. Na escrita, olha que interessante, na escrita, o hebraico encaixou-se muito melhor do que a escrita aramaica. Porque o hebraico é uma língua pictórica. O que significa uma língua pictórica? Deixa eu escrever isso aqui, eu vou apagar, tá bom? Vai estar disponível para você aí no vídeo, tá? Então, o que é uma língua pictórica? O hebraico se destaca melhor do que o aramaico? Porque, para escrever, o hebraico é melhor. Porque o hebraico é uma língua pictórica. O que é uma língua pictórica? Significa uma linguagem de comunicação através de imagens. Ela expressa melhor. Por exemplo, quando a gente aprende lá o alfabeto, lá na escola, aí associa letra A, que lembra? A de que? A de avião, aí tem um desenhozinho de avião, vocês lembram? Aí tem um desenho de avião assim lá, né? É, aí vem um desenho assim, ó. A de que? Aí vem, aí todo mundo associa o que? A de avião, B de que? Aí eu não lembro de B de que? Você vai lembrando, vai? Aí letra C, C de que? De casa, não é? Aí tem um desenho da casa, não é assim mais ou menos? Então, a criança, ela vai associar o que? C, né? Aí C de que? C de casa, A de que? A de avião, e aí vai. Então, D, D de dado. Então, essas imagens, ela vai representar o que? A letra. Ela vai representar o que? O alfabeto. Então, isso é chamado de imagens pictóricas. Então, o hebraico se destacava melhor na escrita porque ele veio de uma linhagem, de uma língua pictórica. Expressa-se, o hebraico, ela expressa-se mediante metáforas vividas e é capaz de desafiar e dramatizar a narrativa dos acontecimentos. Então, por isso que o hebraico destacou melhor na sua escrita. Além disso, o hebraico é uma língua pessoal, pois apela diretamente ao coração e às emoções e não apenas à mente ou à razão. O hebraico é uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada. Olha que interessante, os livros do Antigo Testamento foram escritos em aramaico e hebraico. Como eu disse, mais em hebraico. Ela foi escrita mais na língua hebraica do que aramaico e emprega-se em umas três divisões ou emprega-se em três partes, isto é, as escrituras eram divididas a princípio em três partes, também baseada na posição oficial do seu autor. Primeiro, em três partes era dividida o Antigo Testamento. Primeiro, os cinco livros de Moisés que otorgou a lei aparecem em primeiro lugar, que é os cinco livros, os pentateus. Segue-se, então, em segundo lugar, segue-se os livros dos homens que desempenharam a função de profetas. Foi o segundo. E, por fim, a terceira parte contém livros escritos por homens que, segundo se cria, tinham o dom da profecia. Sem serem profetas oficiais, essa tradição judaica deu prosseguimento a essa divisão tríplice das escrituras. Vamos trabalhar? Eu vou apagar aqui, tá bom? Você já pegou direitinho, não é? Então, a Bíblia, ela estava dividida em quê? Divisão. Então, a Bíblia estava dividida, que é a divisão, o quê? A divisão tríplice. a visão tríplice das escrituras. Olha que legal. Das escrituras. Então, a Bíblia era dividida em três partes. Quais são essas três partes que eu vou explicar para você? Essas três partes, a Bíblia estava dividida em, olha que legal, a lei estava dividida na lei, estava dividida os profetas e estava dividida os escritos. Então, nós temos essa divisão aqui, olha. Então, a divisão tríplice das escrituras. A Bíblia estava dividida, o Antigo também estava dividido em a lei, os profetas e os escritos. É interessante que o Novo Testamento faz uma possível alusão a essa divisão em três partes do Antigo Testamento. Vamos lá em Lucas, Lucas 24, 44. Se estiver com a sua Bíblia pertinho aí, eu quero que você leia, tá, gente? Lucas 24. Lucas 24. Querido, eu queria muito que você tivesse o hábito de ler as escrituras, porque quando você ler as escrituras é melhor, você vai paginando a palavra, você vai lendo a palavra, isso é melhor, cria esse hábito. Eu sou apaixonado pela palavra, em ler a palavra, apesar que você pode ter a Bíblia hoje no smartphone, não tem problema nenhum, tá? Como eu disse nas outras aulas, mas o papel, pelo menos para mim, tá, querido? Se você também é assim, é muito bom, não é? Então, Lucas, no capítulo 24, 44. Olha que interessante, a seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, Jesus falou, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tá aqui, Jesus, ele mencionou sobre essa divisão tripla das escrituras, Jesus fala que importasse que se cumprisse tudo o que dele mesmo estava escrito, na lei de Moisés, estava escrito sobre Jesus, nos profetas, estava escrito em Jesus, sobre os, nos escritos, esses escritos, então, nós vamos conhecer agora, que o salmo faz parte dos escritos, vamos conhecer, primeiramente, quem é a lei? todo mundo sabe que para o judeu essa lei aqui é a Torá, ok? Então, essa lei aqui nós temos quem? São cinco livros que são quem? Todo mundo sabe, né? Você lembra disso aqui, não lembra? Nós temos Gênesis, quem é o segundo? Nós temos Êxodo, nós temos três, nós temos Levíticos, Levítico, quatro, nós temos quem? Números, e nós temos quinto, Deuteronômio, não, como é que é? Deuteronômio, isso, Deuteronômio, Deuteronômio, então, nós temos aqui os cinco livros da lei, que é a Torá, nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, e Deuteronômio. Os profetas, ele está dividido em duas partes, vamos botar em vermelho, vai ficar melhor para o seu entendimento. Os profetas, eles dividiram em duas partes, que nós temos os profetas, os profetas, os profetas anteriores, ok? E aí nós temos B, outra parte, que são os profetas posteriores, ok? Então, nós temos profetas anteriores e os profetas posteriores. E aí, quem vai ser então nos profetas, quem são os profetas anteriores? Primeiro, Josué, ele é um profeta anterior, segundo, Juízes, é um livro de profeta anterior, três, Samuel, e quatro reis. Então, assim era dividido o Antigo Testamento, a tríplice, a divisão tríplice das Escrituras. Já os profetas posteriores eram conhecidos como um, Isaías, olha que legal, dois, era Jeremias, ok? Três, Ezequiel quatro, conhecido como os doze. Eu vou explicar isso aqui. Existe um costume que eles falam que os livros, os doze, são conhecidos hoje como os profetas menores, que esses doze é conhecido como Oséias, o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A gente chama de os doze. Então, esses doze profetas são os profetas posteriores, assim que a divisão tríplice das Escrituras. E por fim, dá, e por último, nós temos os escritos, que os escritos estão divididos em três partes. A parte A, que é conhecida como os livros, poéticos, que eu vou explicar que isso aqui não mudou, nós temos B, opa, nós temos B, nós temos os cinco rolos, assim que eles chamam, e aí nós temos C, que são os livros históricos. Então, se você estiver com o seu caderno, eu sugiro que você esteja anotando, porque quando você escreve, você escuta, depois você fala, você aprende muito mais. Bom, quem são os livros poéticos? Só três. Primeiro, Saltos, que obviamente é poético. Segundo, Provérbios, olha que legal, e terceiro, Jó. Na aula do Antigo Testamento, eu vou explicar melhor que Jó é poético? É, Jó são poesias, mas deixa isso aí para a aula do Antigo Testamento, tá bom? Fica aí na expectativa na próxima aula. E aí nós temos B, os cinco rolos, que os cinco rolos, primeiro, o Cântico, opa, nós temos o Cântico, dos Cânticos, ok? Segundo, nós temos Rute, terceiro, nós temos as Lamentações, Lamentações, dá para entender direitinho aí, gente? Quarto, nós temos Esther, vou botar o quinto bem aqui, tá? Para você entender direitinho. E quinto é Eclesiastes. Dá para você pegar o quinto livro aqui, bonitinho? Tranquilo? Então, nós temos assim, os cinco rolos, e isso, voltando, é a divisão tríplice das escrituras, ok? E aí nós temos C, que faz parte dos escritos, nós temos livros históricos, que são somente três. Nós temos primeiro, o livro de Daniel, que ele é um livro histórico, que aí na aula do Antigo Testamento, eu vou explicar que Daniel estava lá na Babilônia, vamos trabalhar isso aí. E aí nós temos dois, segundo livro, Esdras, que, junto com Neemias, olha que legal, estão juntos. E aí, três, nós temos, Crônicas, O Antigo Testamento, ele não era dividido como era dividido hoje, como nós conhecemos, você pegar o índice da sua Bíblia, você vai ver. Então, antigamente não era assim. O Antigo Testamento, a divisão tríplice das escrituras, estava dividida em a lei, os profetas e os escritos. E se você aprofundar um pouquinho mais nesse estudo, você vai ver que alguns eruditos, alguns estudiosos, alguns teólogos, na verdade, eles vão dizer que o Antigo Testamento era somente dividido em duas partes. E eles provam, tem várias passagens no Novo Testamento que falam sobre somente duas partes. Eles chamavam de a lei e os profetas. Só isso. Então, existia a lei, que é a Torá, a lei, que é o Pentateuco, hoje, conhecido hoje, e os profetas. Os profetas, todos eles aqui eram os profetas. Mas, a divisão mais aceita na teologia é a divisão tríplice. A lei, os profetas e os escritos. E eu te dei uma passagem de Lucas 24, 44, que Jesus próprio Senhor falou sobre essa divisão tríplice das escrituras. Então, eu queria que você aprendesse só um pouquinho isso aqui. Então, a lei, que é a Torá, repete. Vamos comigo lá? Se eu estiver dentro do ônibus ou estiver no trabalho, fala bem baixinho, tá bom? Mas fala, vamos falar. A lei, quem é a lei? Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Não difícil, né? Mas você aprende. Os profetas, dividido em duas partes, parte A, profetas anteriores e os profetas posteriores. Quem são os profetas anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Fácil, não é? E os profetas posteriores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e os doze. E aí, para você repetir os doze? Você consegue falar os doze direitinho? Vamos falar os doze rapidinho? Oséias, Oséias, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malagueas. É conhecido como os doze. Aí fica mais fácil, né? Profetas posteriores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e os doze. Pronto, fica mais fácil, não fica? E nós temos também os escritos. Para ficar igualzinho, nós temos também os escritos. A lei, profetas e os escritos. Quem são os livros proéticos? Poesias, fica fácil, não fica? Que é quem? Salmos, Provérbios e Jó. Você pode repetir? Salmos, Provérbios e Jó. Beleza! E os cinco rolos? Primeiro, Cante dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, e Eclesiastes. Os livros históricos dentro dos escritos, nós temos Daniel, Esda, junto com Nemias e Crônicas. Assim era a divisão do Antigo Testamento, a divisão tríplice. Tudo bem, querido? Nós então encerramos a nossa terceira aula e nós vamos então caminhar para a nossa quarta aula, tá bom? Estude um pouquinho, volta a esse vídeo, assista ele novamente para você não perder nada do que nós falamos na nossa terceira aula, tá bom? Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima aula. Fica na paz. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau,